A gente vai conversar agora com o presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser, que foi quem ingressou com a ação de inconstitucionalidade junto ao tribunal. Só para registrar, nós procuramos a ex-vereadora Márcia Caldas, que preside o Sindicato dos Comerciários, mas ela não pôde participar por estar numa agenda externa. Mas o Kelvin está aqui com a gente, eu agradeço a participação dele, sei que a agenda está apertada aí, mas encontrou um espacinho para falar com a gente. Tudo bom, Kelvin? Não estou ouvindo o Kelvin, pedi para ele acionar o áudio dele. O nosso está aberto aí. Não estamos ouvindo o Kelvin, vamos ver se a técnica resolve aí para ele falar com a gente. Está ouvindo agora, Kelvin? Eu te ouço bem, se você me ouve. Ah, legal. Agora sim. Bom, vamos lá, Kelvin. O TJ suspendeu liminarmente aí essa regra aí que tinha sido aprovada. O que será a partir de agora? Qual o teu entendimento? Bom, Alexandre, acho que é importante dizer, eu já ouvi a sua explanação inicial, que está perfeita mesmo. Esse é o nosso entendimento desde o início, né? Compete a União cuidar e fiscalizar todas as questões trabalhistas e não, sim, ao município. E sempre deixando claro que todas, todos os direitos adquiridos, todos os direitos garantidos pela CLT não mudam em absolutamente nada. É um direito e isso compete à União. Essa é uma demanda de décadas da Associação Comercial. Há muito tempo a gente vem pedindo essa alteração. É uma lei de 1987 e já muito antiga e que precisava ser reajustada. Assim como foi a lei federal, né? Com a lei da liberdade de empreender, nada mais do que adequando o comércio à modernidade. A gente não tem como ficar preso a uma lei de 1987, sendo que o mundo mudou, tudo está mudando, ainda mais agora, após pandemia, os modelos de consumo, todos eles mudaram. As pessoas não estão mais adaptadas a seguir um horário pré-estipulado e sim elas determinam o horário do comércio, elas determinam o horário que elas querem assistir uma série, uma televisão. Isso mudou, não é mais como era antes. Isso tem que ser adequado. Rio Preto ficava preso a essa lei municipal e a gente não conseguia evoluir. É interessante, Alexandre, porque a gente conversava muito com o comércio, principalmente com os magazines maiores que abrem, eles fazem os acordos coletivos com o sindicato e abrem já há muitos anos e a gente ouvia dos gerentes que vêm de outras cidades, eles fazem carreira, vêm de outras cidades que diziam que a gente nunca viu nada igual aqui. É muito difícil, a gente quer abrir, a gente tem um faturamento importante nesse sobreturno, das 18h até as 20h ou das 18h até as 21h, cada um trabalha no seu modelo. Esse faturamento é representativo, ele é importante e eu gero um segundo turno de emprego, porque pela CLT eu não posso deixar ninguém mais do que oito horas. Então eu gero um segundo turno de trabalho para essas pessoas. Gera mais emprego, gera renda. As pessoas podem ir no comércio depois do horário que elas trabalham, a maioria das pessoas trabalham das 8h às 18h e depois querem ir consumir alguma coisa, não tem como consumir no seu comércio local ou no comércio do centro da cidade, que é um corredor de passagem. As pessoas passam para ir para o terminal rodoviário com o comércio todo fechado, sendo que os comerciantes poderiam estar aproveitando esse momento para fazer suas vendas. Então a mudança é essa, viu, Alexandre? E você já tem uma expectativa, porque o comércio agora, fim de ano, já está aberto. Tem uma expectativa pós fim de ano ou está a cargo de cada comerciante, aí cada empresa decidir o que fazer? O que você pode dizer? Pois é, Alexandre, você disse corretamente. Nós, assim que tivemos a decisão, a CIRP já luta por isso há algum tempo. O nosso entendimento é esse, até o fim do ano o horário já está estendido, não tem o que estender, quer dizer, já está todo mundo liberado para trabalhar, mas a gente já começa agora a discussão para janeiro. Como seria? Como nós nunca tivemos isso, né? Desde 87, Rio Preto não tem isso, está todo mundo com muita dúvida de como seria, como que nós faríamos isso. E a gente entende que agora é uma conversa da Associação Comercial, junto com o SimComércio, o próprio SimComerciários, a Prefeitura Municipal. Nós precisamos todos conversar porque muda, né? A gente sempre ouviu dizer muito que abrir à noite era complicado porque não tinha creche, não tinha transporte coletivo, não tinha segurança. E realmente não tinha porque o comércio não funcionava até à noite, então não tinha por que ter. E esse era o grande impasse, ah, não tem, não abre, não abre porque não tem. Agora não, o que nós vamos discutir é, realmente com a Prefeitura, infraestrutura de transporte coletivo, de creche, de segurança. E essa é a nossa ideia, viu, Alexandre? Iniciar uma conversa com os comerciantes do centro da cidade, os comerciantes do bairro, a gente tentar fazer alguns modelos para que não tenha o prejuízo, né? Um comerciante lá e resolver abrir sozinho, provavelmente ele não vai ter êxito, né? Se a gente fizer algumas datas específicas para que a gente teste o modelo, então nós vamos abrir nessa data, nessa data, nesse sábado ou na sexta, como que nós vamos coordenar, quem vai nos dizer isso é quem realmente sabe qual é a necessidade dele, é o comerciante, é o funcionário que trabalha no comércio, que pode ganhar mais comissão com as vendas. Eles vão, e o que cabe à CIRP e às demais entidades é coordenar os encontros, fazer o debate e a gente começar a testar. É um modelo que vai ter que ser testado, não tenho dúvida disso. Bacana. O Kelvin, a preocupação dos trabalhadores aí, pessoal que eu tenho visto bastante em rede social discutindo isso, seria uma suposta exploração aí dos trabalhadores. entrariam cedo, vai ficar até a noite, queria que você falasse sobre isso, tem essa possibilidade, pessoal ir trabalhar de manhã e ter que voltar à noite por causa da jornada intermitente, qual que é o teu entendimento? O nosso entendimento, assim, a preocupação é legítima, Alexandre, ela é legítima. Todas as preocupações agora, todo mundo quer saber como vai ser e isso cabe a nós coordenar como vai ser. As questões da jornada intermitente não têm muito sentido. nenhum comerciante vai fazer o seu negócio, vai abrir o seu negócio numa hora da manhã e depois vai abrir ele no final do dia. Não tem muito sentido isso. O que vai ser feito nesse primeiro momento são testes, como a gente falou. Muito provável que a gente tenha, nesses dias que a gente está dizendo de testar o comércio, que o empresário contrate um profissional por dia, um novo profissional, porque senão o funcionário dele vai estourar a carga horária. Caso ele queira ficar com o profissional dele, ele vai ter que conversar com o profissional dele e pagar a hora extra, pagar todos os direitos que a CLT permite. Vai trabalhar de domingo? Vai pagar o valor de domingo, que é diferente do valor do dia de semana. De sábado? Tudo isso está regido dentro da CLT. Isso não muda. Agora, dizer que a gente vai ter todo o nosso comércio fazendo trabalho intermitente, isso não se sustenta, para o próprio comerciante não se sustenta. Eu vou abrir agora, vou abrir depois, ele tem que pagar passe de ônibus, ele tem que... Quer dizer, isso não se sustenta. É óbvio que muitas dúvidas a gente vai ter nesse primeiro momento, mas o nosso papel é esse, é fazer com que a conversa do empresário junto com os colaboradores seja a melhor possível e que todo mundo ganhe. Todas as cidades são assim, porque Rio Preto não pode ser, né? Perfeito, até porque quase tudo abre à noite, não vou nem falar o shopping, mas posto, loja de conveniência, lanchonete, enfim, não faz sentido só e o centro fechado, desde que, como disse o Kelvin, todos os direitos, garantias, horários sejam respeitados, né Kelvin? Sem dúvida, Alexandre, isso cabe à CLT e a gente tem que ser honesto aqui. Tem empresário que hoje, mesmo com a lei que não permitia trabalhar no horário noturno, não segue a legislação trabalhista como deveria e ele vai receber uma ação trabalhista desse funcionário quando sair da empresa, que ele tem todo o direito de seguir o que a CLT manda. Então, se algum empresário, mesmo nesse momento, não seguir, ele está correndo os riscos de sofrer algum tipo de ação trabalhista. Então, a legislação tem que ser preservada e, se não for, está lá os nossos advogados para poder entrar e fazer com que ela seja. Bacana, Kelvin, para a gente fechar, eu sei que você teve ou vai ter alguma reunião com o prefeito, trata-se disso, vai ter alguma demanda que a própria prefeitura tem que atender para que o comércio consiga abrir à noite? Ainda não, Alexandre. Na verdade, nós estávamos agora renovando um termo de cooperação da CIRP, do SEBRAE e da Prefeitura Municipal para poder fazer o atendimento dos empresários, dos micros e dos menores empresários na Cidade Norte e aqui no centro, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Banco do Povo. Já é um acordo antigo que dá mais de 5 mil atendimentos ao ano para a gente poder ter as nossas empresas trabalhando de forma regular e ativa aqui no município. Respondendo a sua pergunta, sim, está muito recente ainda, Alexandre, está muito recente, a gente tem uma liminar, o mérito ainda não foi julgado, por mais que a liminar seja muito forte, o mérito ainda não foi julgado. Mas agora inicia-se, como a gente falou, toda essa conversa com a Prefeitura da infraestrutura para poder atender essas datas do comércio com ônibus, segurança, creches, coisas do gênero e a gente também fazer os testes. Eu acho que isso é o principal. O mercado municipal é um exemplo claro disso. O mercado municipal fechava cedo e agora vai fechar 19, 21 horas. É o novo hábito, é a modernidade. O mundo inteiro tem comércio que consegue trabalhar nas principais datas de forma a atender a principal demanda da sua população, que o preto não pode ficar para trás. Na verdade, é mais que uma liminar, acho que é uma tutela antecipada, quase uma decisão antecipada já. Que, Alvinha, tem possibilidade do comércio abrir mais tarde para ficar até mais tarde ou o horário das 8 não muda? Não, muda. Pode mudar. Como eu estou dizendo, Alexandre, entendeu? Muda. Se o meu negócio não tem público das 8 até as 10 horas da manhã, por que eu tenho que abrir? Eu não tenho volume de venda. Se eu não posso abrir das 10 e ir até mais tarde, aí vai começar as negociações da necessidade de cada comércio. É claro que também ele ficar lá sozinho, aberto, também não dá certo. Então, nós vamos ter que realmente testar até encontrar o modelo ideal. Ok, gente. Então, o Kelvin, presidente da CIRP, falando sobre essa decisão que, na prática, permite o comércio abrir, não só à noite, mas aos sábados e domingos. Obrigado, viu, Kelvin? Alexandre, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela parceria. Fico à disposição. Estamos igualmente, estamos sempre à disposição. Lembrando só que a posição da Câmara Municipal, o diretor jurídico, o doutor Ailton Bertone, diz que a Câmara vai prestar as informações sobre a formalidade do processo legislativo que aprovou a norma, agora suspensa, e fará uma defesa dessas regras aprovadas, uma vez que, segundo ele, a Câmara não inovou, apenas imputou aos comerciantes seguir as regras previstas na CLT. E que o sindicato dos comerciários, que é presidido pela ex-vereadora Márcia Caldas, deve entrar como terceiro interessado na ação, para aí sim fazer a defesa do mérito. Mas ainda sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o advogado Cássio Tenani, ele que é integrante da Comissão de Direito Trabalhista da UAB de Rio Preto, para saber certinho como fica a relação entre empregadores e entre empregados. O doutor Cássio está aqui já no Zoom comigo. Tudo jóia, doutor? Me ouve bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde já, né? Avançamos aqui. Pois é. Bom, vamos lá, doutor. Acabei de falar aí com o Kelvin Kaiser, da CIRP, ele disse que com a decisão o comércio já em janeiro deve abrir à noite. Eu sei que o senhor já leu o acórdão aí que deu a decisão em favor da entidade, da CIRP. Queria saber como fica, doutor, a relação empregador e empregado a partir de agora. Vamos lá. Na realidade, a tutela antecipada que foi concedida em eliminar para o questionamento da 650 barra 2021, ele estabelece simplesmente algumas limitações que são limitações envolvendo a capacidade e a posturação feita através da Prefeitura Municipal. A competência especificamente. Se observarmos o que está em demanda, é o artigo 140 da lei complementar 650, nós temos um caput e temos o parágrafo primeiro do artigo. Na estrutura do caput, nós temos a expressão convenção coletiva e acordo coletivo, que está aí por excesso. Porque, na realidade, se nós anteciparmos um pouco a leitura do caput, nós vamos verificar que as questões das relações trabalhistas estão dentro dessa estrutura e não foram questionadas. Então, nós temos dentro da estrutura trabalhista, das normas trabalhistas, as convenções coletivas e os acordos coletivos. Isso nada alterou, isso nada modificou, porque elas são obrigadas, são congentes, elas impõem as restrições conforme a legislação trabalhista e conforme a categoria profissional. A Constituição, através do artigo 7º, 26º, inciso 26º e através do artigo 8º, inciso 3º e inciso 6º, estabelece que a norma coletiva é uma legislação que deve ser obrigatoriamente observada. Ou seja, nada muda com a subtração, com a supressão da estrutura chamada norma coletiva ou acordo coletivo dentro da estrutura do parágrafo 1º. É simplesmente um excesso, que já está devidamente caracterizado através das retações trabalhistas. Quanto ao parágrafo 1º, em que a decisão foi conferida, na realidade, o município não tem a competência para poder fazer a estrutura de fiscalização trabalhista e muito menos regrar a estrutura trabalhista. Isso compete à lei federal, isso compete à estrutura de normas coletivas e, em síntese, as fiscalizações são feitas pelo Ministério Público, pelo Ministério Público do Trabalho, pela estrutura do Ministério do Trabalho, pela estrutura dos próprios sindicatos, que o fazem através de estruturas de ações turbanistas. Cabe ao sindicato, inclusive, a representação de toda a estrutura de categoria de forma coletiva. Então, extraindo a estrutura do parágrafo 1º por questão de competência, nada muda. Nós estamos com a legislação atual, nós estamos com toda a estrutura que envolve a 13467 de 2017, que foi que alterou a CLT, e nós temos todos os regramentos que estão lá no artigo 611, 611-A, 611-B, que envolve as estruturas dos instrumentos normativos de cada categoria. Em síntese, não altera absolutamente nada, a legislação continua a mesma. Ou seja, o comércio, então, pode abrir, desde que respeitadas todas as normas e garantias trabalhistas previstas na reforma trabalhista de 17. Em tese, por quê? A súmula vinculante do STF nº 38, estabelece que compete ao município estabelecer os horários de funcionamento. Veja bem, isso é competência, é poder de polícia, é fiscalizatório. Alterar essa estrutura de funcionamento de comércio depende de negociação com a estrutura da própria prefeitura, do município de São José do Rio Preto. Se há pretensão de abrir o comércio no período noturno, ou ter essas escalas com relação ao funcionamento de um setor ou de outro setor, isso depende de negociação direta com a prefeitura, porque a ela existe a competência de legislar sobre os horários e é uma súmula vinculante. Por exemplo, se a Associação Comercial pretende fazer alterações dessa estrutura, que eu acho absolutamente tranquilo, basta oferecer a estrutura de projeto para a prefeitura municipal e estabelecer quais são os reclamamentos que ela vai aderir. Ou seja, há um ato que é um ato de acordo, de combinação. É um ato em que envolve a estrutura de uma rede de funcionamento que depende de uma série de outras circunstâncias. Acho que já deve ter sido descrevecido aí a questão ambiental, a questão de saúde, a questão de transporte, a questão de todos os fatos que têm que ser discutidos com o município. Sobre o aspecto trabalhista, não existe autorização alguma para alterar o que está dentro da lei municipal e dentro das estruturas que envolvem o regramento pela súmula vinculante número 38. Ou seja, então, em tese, segundo o que o senhor está dizendo, não está nada certo ainda. Primeiro, porque é uma tutela antecipada. O processo ainda vai se desenvolver para análise meritória. Isso demora tempo. Simplesmente, a tutela, faz com que haja uma limitação da prefeitura municipal. Acho que estamos tendo um probleminha aí, doutor, na sua conexão. O áudio não está bacana, deu uma cortadinha aí. Vamos ver se recupera o doutor Cássio Tenani, explicando aqui juridicamente o que significa essa decisão. Vamos ver se melhorou, doutor? Vamos testar? Ah, ok. Retomamos aí, doutor. Vamos lá. Retomamos? Então, eu estava dizendo que, na realidade, o poder de polícia está previsto no artigo, na súmula vinculante 38. E toda alteração de funcionamento do comércio, ela tem que passar pela autorização da prefeitura. Ela tem que ser negociada com a prefeitura. Não há possibilidade de nós termos uma incidência de alteração sem que passe por esse crime. É questão legal, de competência do município, constitucional. Até porque, como disse o Kelvin, a gente tem aquela lei de 87, que estabelece os horários do comércio. Eu me lembro que o SimComércio chegou a questionar também essa lei por uma adinha. Eu não lembro depois como ficou o questionamento dessa lei de 87. Pois é, é exatamente o que eu estava dizendo. Como a competência fiscalizatória de horários de funcionamento, mesmo com a liberdade de comércio, ela requer uma estrutura que é uma estrutura de decisão municipal. E essa lei complementar exatamente estabelece essas questões. O que teve de erro na lei complementar foi um excesso de zero com relação às expressões convenção coletiva e acordo coletivo. E é a legislação que foi imposta através do município, quando não tem competência para isso. Só para a gente esclarecer um pouco, a legislação trabalhista é uma legislação que tem uma ordem hierárquica, pela pirâmide constitucional, o ápice da Constituição e subjacentes às demais leis. Só que existe para a legislação trabalhista uma coisa muito importante. Há uma flexibilização dessa hierarquia. Ou seja, existe um princípio que é o princípio da norma mais favorável. E na norma mais favorável, você vai contrapor estruturas que são de acordos coletivos e convenções coletivas, que são instrumentos normativos, em detrimento da legislação. A norma que for mais favorável ao trabalhador, ela prevalece dentro da estrutura do judiciário trabalhista. Então, em síntese, nós temos que envolver a questão trabalhista e essa questão trabalhista está regrada pela lei 13.467.2015, pelas próprias estruturas da CETI anteriores e pelas normas coletivas dos sindicatos. A partir desse momento, há um confronto. Qual é o confronto? O confronto com a súmula vinculante 38, que estabelece que cabe ao município a estrutura de funcionamento de todos os estabelecimentos. O que eu quero dizer é que essa legislação, com essa estrutura que foi feita pelas 6.50, com a supressão das estruturas de normas coletivas e acordos, não alterou absolutamente nada do que já existe, porque lá está expressamente escrito que o respeito deve ser com relação à legislação trabalhista. Isso não foi objeto de qualquer demanda. Está ok? E outra coisa, a legislação trabalhista, ela impõe regramentos de fiscalização através de órgãos específicos. Não cabe à prefeitura fazer a fiscalização das questões civilistas. Cabe ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho e às entidades sindicais, que são os elementos que vão tentar fazer com que haja uma harmonia dentro dessa aplicação da legislação. Está certo, então, gente. Está aí o doutor Cássio Tenani explicando tecnicamente, juridicamente, essa decisão do Tribunal de Justiça. Mas, apesar do que ele está dizendo, a CIRP entende o contrário, que em tese eles estão liberados para abrir. Vamos aguardar aí o que vai acontecer, doutor. Com toda certeza. São os próximos passos. O que eu tentei fazer com vocês, e um agradecimento especial por essa participação, é estabelecer quais são os regramentos específicos para cada uma das estruturas no confronto entre o interesse da associação comercial e no interesse da Prefeitura Municipal. Só para finalizar, a súmula vinculante 38 não é extremamente rígida. Ela tem que observar questões que são questões também da sociedade dentro da estrutura que se pede. Entendo que cabe à Prefeitura fazer uma estrutura de logística dentro da estrutura comercial, de funcionamento, do comércio, para determinados setores, para ver se funciona dentro da estrutura de transporte, da estrutura de segurança, dentro da estrutura de saúde, essa ampliação de horário. Porque, veja bem, a ampliação de horário envolve questões também, que são questões setoriais, que estão atreladas a todas as outras questões que envolvem a legislação protetiva. Saúde, transporte, educação. Há uma série de acervos que estão por trás dessa questão. E somente dentro dessa harmonia é que se estabelece a possibilidade de funcionamento. Há uma sugestão para o pessoal no sentido de que se estabeleça com a Prefeitura Municipal um acordo, com um acordo de vontades, para que o regramento a respeito de horários possa existir, e compete à Prefeitura nessa situação. Está certo, gente. Está aí, então, o advogado trabalhista, o doutor Cássio Tenani, que é membro também integrante da Comissão de Direito Trabalhista da 22ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Subsessão Rio Preto. Doutor, obrigado aí pelas suas explicações, viu? E estamos sempre à disposição. Estou à disposição também, sempre que precisar. É uma grande honra fazer os agradecimentos que sejam necessários. Maravilha, doutor Tenani. Muito obrigado. E com a participação do doutor Cássio Tenani, a gente encerra. Obrigado.